Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do Rio, viveu na última terça-feira uma noite das Arábias. A apresentação do grupo Al-Nurqabir, que em árabe significa a grande luz, encantou o público com músicas e danças típicas do Oriente Médio. O excêntrico som dos derbakes, uds, violoncelo e até um contrabaixo mostraram à plateia toda a diversidade dos ritmos árabes, turcos, gregos, persas e indianos. A bailarina e coreógrafa do grupo Vivian Alves falou sobre a importância de levar um pouco da cultura dos povos árabes aos olhos e ouvidos do grande público. O Al-Kabir é o nome do grupo, ele existe há mais de 20 anos, sob o comando do Jaffer Isvamani. Ele é professor também há mais de 30 anos e ele criou esse grupo para que a gente pudesse difundir a cultura árabe. Então é um grupo de músicos, percussionistas e bailarinos. A gente faz eventos por todos os lugares que convidarem. Primeiro está voltando às danças, porque a gente ficou muito tempo sem esse movimento e gratuitamente a gente dá a oportunidade das pessoas conhecerem a nossa cultura. Então isso é muito importante para a gente e a gente está muito feliz por esse evento. O espetáculo faz parte da 17ª edição do Festival Internacional de Arpas, o Rio Arp Festival, que durante o mês de julho reúne em diferentes centros culturais da cidade, como o CCBB e o próprio Palácio Tiradentes, apresentações que prometem transformar o Rio de Janeiro na capital mundial das arpas. Ao todo serão 73 concertos em torno deste instrumento de origem arcaica, mas que revela possibilidades de um amplo repertório. Nosso objetivo de trazer a arpa para frente do palco, que é um instrumento muito desconhecido do público, apesar de ter uma história de 5 mil anos, vem sendo atingido. E quando a gente traz músicos de vários países, estão participando, arpistas de 20 países nessa nossa edição, é uma oportunidade que a gente tem e para o público também de conhecer essas diversas alternativas apresentadas na arpa. Então o som da arpa, que vai desde a música antiga, música barroca, até o heavy metal, passando pelo rock, passando pelo chorinho, passando pelo jazz, passando pelos ritmos latino-americanos, e é uma forma até também de mostrar a pujança a pujança desses instrumentos e a pujança das músicas dele tocadas.